o pessoal trazendo mais um vídeo para vocês as 9 horas e 54 minutos chegando em são paulo 23 graus pessoal passando aqui por osasco vamos subir aqui o cebolão e vamos deixando a rodovia castelo branco para trás e vamos acessando aqui a marginal tietê galera é marginal tietê aqui é o famoso cebolão entrando aqui na marginal tietê né castelo branco ficou para trás vamos acessando a marginal tietê até a rodovia dutra ponte do remédio centro aeroporto guarulhos dutra irtonsena primeira saída às direita km 1 da marginal tietê e aí 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 saída 200 metros faixa 5 bandeirantes e rodoanel e aí e aí e aí Veículos leve 90, veículos pesados 60 Ponte do Piquiri, Avenida Eugênio Marquete Pirituba Saída 3km, Ponte do Limão, Avenida Sumaré, Avenida Pacaembu Ponte Freguesia do Ló É galera, aqui é São Paulo Rodovia Marginal Tietê Guarulhos 26km Guarda que dá medo de passar aqui, viu? Dá a impressão que não vai caber o caminhão Você tá doido? Mas cabe Mas Por segurança Eu dei uma parada, né? Vai que não Não cabe Parece que dá medo, dá Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje até que a marginal Tietê está bem suave, viu? Bem tranquila Centro, 3 quilômetros, Ponte das Bandeiras, 5, Aeroporto de Guarulho, 23 Ponte do Limão, Avenida Sumaré, Ponte de Casa Verde Ponte do Limão, Avenida Sumaré, Ponte de Casa Verde Ponte do Limão, Avenida Sumaré, Ponte do Limão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ponte das Bandeiras, ponte Cruzeiro do Sul e rodoviária Terminal Tietê. Rodoviária Terminal Tietê, galera. Fica do lado esquerdo do vídeo aqui, ó. O cara atravessando a Marginal Tietê na boa. Eita, maluco, meu irmão. Atravessando quatro faixas da Marginal Tietê. Tranquilo. Como se estivesse numa passarela, desfilando. Bom retiro, Avenida do Estado, centro, próxima saída. O lado esquerdo aqui do vídeo, pessoal. Não tá dando pra ver por causa das matas, né? E também eu não posso rodar no lado esquerdo. É o Rio Tietê que tá no lado esquerdo do vídeo. É o Rio Tietê que tá no lado esquerdo. Saída! Saída! 1.700 metros. Ponte da Vila Guilherme Brás. 600 metros. Ponte Cruzeiro do Sul. Rodoviária Tietê. Tucuruvi. Ponte das Bandeiras. 23 de maio e Santana. 23 de maio não, de maio. Vamos passando aqui por baixo da ponte Estalhada. So. Su. Se. Começa. Ponte Vila Guilherme Paris e Brás Essa pontinha aí também é uma ponte Que dá medo na gente passar nela A impressão que ela não vai Cadê a altura do caminhão E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o teclado já me enchendo as paciências. Dutra, dois quilômetros. Motivo do desvio. Esses caras de rastreamento são malucos. Onde é que eu estou fazendo desvio? Ah, é pra acabar, viu? É pra acabar. Próxima saída, rodovia Fernão Dias, Belo Horizonte. Saída, ponte Tatuapé, ponte Avenida Salim Faramaluf e Tatuapé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Faixa 1 e 2, saída para a Dutra. Vamos deixando aqui a Marginal Tietê para trás e vamos saindo aqui para a Rodovia Dutra, galera. Passando por cima do rio Tietê e vamos acessando a Rodovia Dutra. Aqui vai dar para vocês verem um pouquinho o rio Tietê. Esse é o famoso rio Tietê. Guarulhos Fernão Dias, 200 metros. Aeroporto Internacional, a 100 metros. Guarulhos Fernão Dias, Aeroporto Rodoanel, São José dos Campos, Aparecida e Rio de Janeiro. Siga em frente. Galera, muito obrigado a todos vocês aí que acompanhou comigo a travessia aí pela Marginal Tietê. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera.